E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui na cidade de Autônia Paraná, isso mesmo, viemos aqui conhecer um costureiro, bora lá conhecer esse costureiro pessoal. Ô Samuel, tudo bem Samuel? Bom. Tudo bem. Ô Samuel, o que que você vai aprontar aí? Vai fazer um embornar aqui hoje. Calma aí, você vai fazer um embornar? É. Ô Samuel, tem muita gente que não conhece, nem sabe o que que é um embornar. O embornar é aquele que carrega mantimento, o pessoal do sítio usa muito pra pôr no pescoço e transportar uma fruta, é isso daí? É isso aí mesmo. Isso daí. Ô Samuel, fala pra nós aqui, aqui na cidade de Autônia, essa cidade aqui tem bastante costura, né? Tem bastante. Tem bastante costura. Aqui é normal os homens e as mulheres costurarem. E como que foi esse desejo de você aprender a costurar, de você gostar da costura? Fala aqui pra nós. Como que você começou a costurar? Quanto tempo faz que você costura? Faz 15 anos que eu costuro. Faz 15 anos? E aí você dedicou nessa profissão aí, hoje você é um costureiro aqui da cidade de Autônia. E você vai mostrar pra nós como que faz o embornar. Então bora lá, Samuel. Vamos ver como que o Samuel... Samuel, explica pra nós aqui. Primeiro o que que você vai fazer? Você vai cortar? É, a gente já cortou o pano, a gente tá mais recortada aqui. Ah, tá. Você cortou o pano, olha lá, pessoal. O Samuel aqui, ele cortou o pano e ele vai cortar. Você vai cortar o quê? A... A... Vamos acompanhando aqui o Samuel aqui na cidade de Autônia. Isso mesmo. Esse costureiro. Essa cidade linda aqui do interior do estado do Paraná. E o pessoal aqui, muitos ganham vida com costura, pessoal. Essa cidade aqui do interior do estado do Paraná. E o Samuel tá aqui, ó. Tá aqui, tem a sua máquina de costura. Ele... Ele tá na tua casa aqui no... Ô, Rob, isso daqui... Samuel, isso daqui pra você é uma grande coisa aqui na tua casa aqui. Qualquer coisa... Toma aí, aqui é a tua esposa aqui. Qualquer coisinha que precisa de costura, você vem aqui e costura. É. Aí, ó. O Samuel vem aqui, ó. Um tapete, uma roupa que tá descosturada. Aí, ó. Costureiro aqui da cidade de Autônia. Ô, Samuel, lá onde você trabalha, tem bastante homem também que costura? Tem bastante. Tem bastante. A maioria dos homens aqui da Autônia costura, né? É, quase todos. Quase todos, costureiro. Ô, Samuel, fala uma coisa pra nós aqui. Aqui em Autônia é muito bom de serviço. O pessoal de fora é que tem necessidade de serviço. É só vir aqui também, que gosta da costura e já arruma serviço. Pode vir pra cá que tá sobrando serviço. Aí, ó. Tá sobrando serviço aqui na cidade de Autônia. Isso mesmo, pessoal. E, ô, Samuel, você já cortou aí? Já cortou. Já cortou. Como que você vai... Explica pra nós aqui primeiro. Você tá ocupando dos avessos e passa dos avessos. Tem que estourar nos avessos. Acalma aí. Não é do outro lado, não? Dos avessos? É, dos avessos. Ah, tá. Dos avessos. Aí faz não aparecer depois a costura, né? É. Aí, ó. O Samuel aqui sentado na máquina. Esse costureiro nato aqui da cidade de Autônia. Isso mesmo. Gosta da costura. Vive a vida. Cria dois filhos com costura. Vocês acreditam nisso, pessoal? Aqui, ó. Não é só mulher que costura, não. Aqui o Samuel, ó. Domina a máquina. Operador de máquina de costura. Isso mesmo. Nós encontramos aqui na cidade de Autônia. Essa cidade linda. Vocês precisam conhecer a cidade de Autônia. A cidade de Autônia é uma cidade prana. Tem quase 30 mil habitantes, aproximadamente. Aqui já na beira do Rio Paranazão. Isso mesmo. Aqui é próximo do Rio Paraná. Esse rio lindo. Aqui um dos maiores rios aqui do nosso Brasil, pessoal. Aqui tem a Lagoa Chambrê, né, Samuel? É, tem. Tem a Lagoa Chambrê aqui. O pessoal que... É, até o pessoal do exterior que estiver vendo nossos vídeos. Clica no Google Lagoa de Chambrê. Uma das maiores do Brasil. É isso mesmo, Samuel? É, a maior do Paraná. A maior do Paraná. Olha, a Lagoa de Chambrê. A maior do Paraná. Vocês precisam conhecer. Clica no Google Lagoa de Chambrê. Vocês vão ver a beleza natural que existe aqui no Paraná. Aqui no Paraná eles preservam a natureza. Aqui em outono eles preservam. Ô, Samuel, aqui em outono é quente assim mesmo? Direto? Ou é só porque eu estou aqui? Porque em outono é quente. Quente, hein? A temperatura chega aqui aproximadamente uns 40, 45. Até o ponteiro chega próximo dos 50 de temperatura. E é quente. É quente. Muito quente. Ô, Samuel, o pessoal que estiver vendo nosso vídeo aqui. O pessoal que estiver vendo nosso vídeo aqui. Que mora em outro estado, outro lugar. Esses aposentados que quiser um lugar tranquilo, sossegado. Pode vir morar aqui em outono que é bom. É, pode vir morar pra cá. Que é o melhor lugar que tem. Ó, o melhor lugar. Samuel indica aqui, ó. Ô, Samuel. Ô, Samuel, fala uma coisa pra nós aqui. Você também tem um canal no YouTube de música, né? Tem. Você tem um canal. Nós vai deixar aqui o Samuel fixado no topo. Nós vai deixar o comentário do Samuel fixado no topo. Aqui da cidade de outono. Ele canta bastante louvores lá no canal dele. E o pessoal que estiver assistindo esse vídeo aqui, ó. Vê o comentário do Samuel. Como que é o nome do seu canal, Samuel? Samuca Rodrigues. Samuca Rodrigues. Vai estar fixado no topo. E você já se inscreve lá no canal dele. Ajuda ele porque tem uns louvores bonitos lá, hein? Tem uns louvores bonitos. E vamos acompanhar o Samuel aqui. Nesse trabalho lindo que ele está fazendo. O Imborná. Quem sabe o que é o Imborná? Quem conhece o Imborná? Olha, do passo a passo ele está costurando. E é rápido, hein? É rápido. Ele já cortou. Já está fazendo aqui a base do Imborná. É muito prático. Ele entende. Ele gosta da costura. 15 anos. Trata de duas crianças aqui na cidade de outono. E nós temos de valorizar. E um abraço para todas as costureiras do nosso Brasil. E dos exteriores também. A gente vê muito vídeo de pessoas de fora que costuram. Então, o abraço de Wagner e Sorocaba para todos vocês. Esses profissionais. Essas pessoas que fazem a nossa roupa. O nosso vestimento. Nós temos de valorizar, pessoal. Você aí. Você aí que está com um bom terno no corpo. Você aí que está com uma boa camisa. Ó. Uma calça jeans. É os costureiros. É as costureiras que fazem. Fabricam. E vocês têm de parabenizar esses costureiros. Ô, Samuel. Lá na tua empresa lá que você trabalha. Qual que é o forte lá de... Você costura calça jeans, isso? É jeans, jaqueta. Jaqueta, calça jeans. Essas calça jeans aí que vai para o São Paulo lá fora. Aí, ó. Passa na mão do Samuel. É isso aí, Samuel? É, é verdade. Aí o Samuel mais os companheiros. Um abraço aí de Wagner e Sorocaba para a empresa que o Samuel trabalha ali. Para os patrões do Samuel aí, ó. Esse menino aqui que tem o gosto da costura. Ô, Samuel. Parece que você já fez a base aí no Borna. Ah, mostra para nós aí. Como você vê? Aí. Aí, ó. E aqui já fez uma sacolinha. Aí, que interessante, pessoal. Para fazer a barra. Para fazer a barra lá. Que interessante. É rápido, hein? É rápido, rápido. E nós aqui acompanhando passo a passo. Esse trabalho lindo desse... Desse menino aqui da cidade de Autônia. Gosta da costura. E aqui ele já falou. Quem quer trabalhar, vem para Autônia. Aqui tem serviço, hein? Tem serviço. Ô, Samuel. Fora a costura aqui em Autônia, tem mais alguma outras fábricas ou não? Não, é só a costura. Só a costura. A Autônia dedica aqui bastante na costura. Exige bastante gente para trabalho. E aqui, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o Samuel aqui, ó. Olha aqui na imagem. Na máquina de costura. Bonito, hein, pessoal? Bonito de nós estar registrando. Bonito de nós estar mostrando. Aqui, ó. As mulheres pensam que é só os homens... É só elas que costuram. Não. Aqui o Samuel também costura. Aqui em Autônia os homens costuram também, ó. Ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Ganha vida. Olha lá. Que bacana, ó. Muito interessante, hein? Olha o trabalho da costura. E nós aqui alegres e contentes mostrando esses profissionais. Valorizando o trabalho desses profissionais. Porque se não fosse eles, nós não... Nós não tinha roupa para vestir, pessoal. Nós não tinha roupa para vestir. E aí, ó. Samuel aqui, ó. Já fazendo o embornar. Ô, pessoal antigo. Você que está vendo esse vídeo. Passa esse vídeo aqui para o seu vô. O seu vô, por certo, já andou com o embornar no pescoço. Hoje a firma já nem conhece. As crianças nem sabem o que é um embornar. Mas aqui o Samuel está fazendo, ó. Está fazendo o embornar para mostrar. Relembrar o tempo do passado. Relembrar o tempo do passado. Olha lá que embornazão chique, ó. Chique, chique mesmo, hein? Ele fazendo rapidinho. Olha, o embornar está pronto. Só falta a alça. Aí, ó. O embornar está pronto. Olha que chique, que embornazão chique, hein? De dinhos reforçado. Aí dá para carregar bastante manga. Dá para carregar. Ô, Samuel. Aí se for no mercado, dá para trazer. Tem um pacote de arroz aí? Dá. Dá para trazer um pacote de arroz aí no embornarzão dele, ó. Levanta a mão um pouquinho, Samuel. Olha aqui. Não, o embornar aí. Olha aqui por dentro, já fez. Ah, tá. Olha lá, aí é por dentro. É. Agora, e depois você vira ele ao contrário. É. Vira ao contrário. Olha lá como que é, pessoal. Olha lá. Ele faz uma sacolinha. Ele faz uma sacolinha de pano e põe uma alça. Isso chama embornar. Tempo das antigas. Isso não existe mais. Isso é só para o interior do estado. O pessoal usa muito, olha lá. Vamos lá fazer a alça dele. Ô, Samuel. O pessoal também usa muito esses embornar aí para pescar, né? É, para pescar isso. Esse pano aí vai fazer a alça com esse pano aqui. Esse pano aí vai fazer a alça, Samuel. É, para ficar igual. Então, bora lá, Samuel. Bora lá. Vamos ver o Samuel fazer aí. Fazer a alça do embornar. Olha que bacana lá. O pessoal, né? Acompanhando o passo a passo. Muito interessante esse trabalho de costura. Um trabalho que exige muita dedicação, muita experiência, prática. Pensa que é fácil. Mas aqui, olha. Olha aqui. Não é só lá não, Samuel. Tem umas máquinas que é só apertar o pezinho. Aqui, essa máquina aqui como funciona? É no pedal, Samuel? É elétrica? Essa é no pedal. É no pedal. Olha lá. Olha lá o pé dele. Olha lá. Ele vai apertando no pé. Ele vai movimentando no pé. Lá ele domina a máquina. Ele conhece. 15 anos. Profissional. Aqui da cidade de Autônia. Isso mesmo, pessoal. Samuel é profissional. Entende da máquina. Ô Samuel, fala aqui pra nós aqui. Você arruma essas máquinas também ou não? Eu conserto também. Calma aí. Você conserta? Então... Você tem um problema que eu já arrumo na hora. Puxa vida aí. Olha que maravilha. Samuel tem o dom de consertar as máquinas. E ele tava falando pra nós que essa daqui, quando ele comprou, tava estragado. Você que consertou, Samuel? Eu consertei tudo. Consertou tudo, ó. Tava estragado. Tava estragado. Samuel comprou. Samuel arrumou. Tá zero bala. Máquina novinha, novinha. Olha que máquina. Olha. Máquina de... Muito bacana mesmo. E ela tá fazendo a alça, ó. Muito interessante, hein? Olha como que faz a alça. Ele... Ele... Você dobrou aí a... Cortou o pano e dobrou isso, Samuel? Eu dobrou isso. Pra reforçar a alça, é isso? É, vem cima da outra. Pra ficar mais grossinha um pouquinho pra... Pra engrossar. Pra engrossar, pra não machucar o pescoço. Pra... É isso daí? É. Aí, ó. Que bacana, hein? Bacana, hein? Trabalho aí que... Merece um like esse trabalho aqui. Merece compartilhar. Merece se inscrever no canal. Você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal. Porque dá trabalho pra fazer e nós temos vontade de divulgar o pessoal. Olha aqui, ó. Estamos divulgando, Samuel. Então é importante você nos ajudar com a sua inscrição. Se inscreva no canal. Não paga nada, né, Samuel? Não. É de graça se inscrever no canal, né? É, só apertar aí. Só apertar o se inscrever. Você já é inscrita do canal. Já faz parte. É membro do canal. É membro do canal. E nos ajuda muito a fazer vídeo como esse, ó. Divulgar esses homens no nosso Brasil. Esse Brasil nosso tem muito talento. Tem muitas pessoas incríveis. Nós temos de parabenizar esse nosso Brasil. Esses homens, essas mulheres trabalhadeiras, guerreiras. Muitos não têm oportunidade na vida. Mas é talentosa. É artesão. É várias pessoas que se destacam no nosso Brasil. Esse Brasil nosso merece os nossos aplausos. Tem muito de tirar o chapéu para o nosso Brasil. Esse pessoal brasileiro. Esse pessoal verde e amarelo que carrega a bandeira. E é com muita alegria no coração. E muito talento. Esse pessoal aí que dedica a vida aí. Fazendo muita coisa. Ô Samuel, calma aí. Tá pronta a alça. Rapaz, olha aqui. Mas foi muito rápido demais. Samuel é muito rápido. Ô Samuel, pelo jeito lá o patrão gosta do Samuel. Porque o Samuel é ligeiro na máquina. Ele conhece, ele manja lá, ó. Olha lá como que é, pessoal. Olha. Olha lá, ó. A alça. Que bacana, hein. Olha lá, ó. Fazendo, já colocando, emendando. Vamos falar assim. Costurando a alça no embornar, na sacolinha. Para dar o formato de embornar. Isso mesmo, pessoal. Olha a dedicação. Olha a habilidade. O pé e a mão ao mesmo tempo. A cabeça também tem de ajudar muito. Tem de saber o que faz. Ô Samuel, não tem perigo de pegar o dedo aí, não? Não. Não tem perigo. A máquina já é própria para não ter perigo de pegar o dedo. Mas não pode vacilar aí também, né, Samuel? É, não pode vacilar aí também. O Samuel tem experiência, ó. Ele é muito interessante. Olha lá como que é rápido, hein. É rápido. É rápido demais. O telepista, ele já está passando para lá e para cá. E olha o formato do embornar. Que bacana, hein. Que bacana mesmo. Olha. Trabalho de profissional. Está de parabéns. Está de parabéns, Samuel. Os seus companheiros aqui da cidade de Autônia. Está de parabéns. Está de parabéns e nós aqui acompanhando, ó. Pera aí, olha aqui. O Samuel já destravou ali, já desenroscou e já olha aqui o embornar pronto. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Prontinho o embornar. Olha lá, que bacana. Olha lá. Quem não conhece o embornar, olha lá como que é, ó. Põe aí. Aí põe a mercadoria. Pode estar o que quiser. Põe, anda na bicicleta e põe aí. E olha lá que bacana o embornar. A alça não machuca. Olha lá. Olha a alça. Olha que legal, hein. Que legal. Pode pescar agora. Que legal, hein. Que legal. Põe o embornar no pescoço aí, Samuel. Vai tirar a foto aqui. Ai, que bacana. Bacana, hein. Olha o quadramento. Samuel, Deus abençoa. Deus abençoa você mostrar o seu trabalho. Deus abençoa aí todos que estão assistindo o vídeo. Deus abençoa todos que tiveram paciência aí de se inscrever no canal, de nos ajudar. Terminando mais esse vídeo para o canal de Wagner Sorocaba. Deus abençoa todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo do canal, pessoal.